Aqui no perfil da Micro, eu indiquei dois tipos de máscaras cuja evidência científica é favorável. Não há estudos que mostrem favoravelmente o uso de máscaras de tecido, seja de uma, duas camadas, nem de TNT. Os estudos mais recentes mostram inclusive que as máscaras de tecido podem aumentar o risco de infecção devido à reutilização e uso das máscaras úmidas, a retenção de umidade da fala. Então, para essas máscaras caseiras, o certo é que ela seja trocada a cada duas horas. Vale lembrar que as máscaras não protegem da infecção, elas são uma forma de minimizar o risco de infecção. Mas ainda assim a gente tem que manter distância das pessoas ao conversar, a gente tem que lavar as mãos com frequência, não tocar o rosto, nariz, olhos, porque são rotas de infecção. Mais importante ainda é que essas máscaras devem ser usadas corretamente. Eu vejo nas ruas de Belo Horizonte pessoas com máscara no pescoço, no queixo, no banco do carro, na alça da bolsa, na mão, tocando a máscara o tempo todo. E isso vai fazer com que partículas virais que estejam nas superfícies e objetos e no rosto e que tenham sido depositadas por secreções respiratórias se acumulem nessa máscara. Então, a máscara vai ser mais uma fonte de infecção do que de proteção. Então, usem máscara, mas usem da forma correta. As máscaras com tecido, elas devem ser lavadas diariamente. E o certo é que elas sejam trocadas a cada duas horas para realmente ter algum efeito protetor. E o certo é que elas sejam trocadas a cada duas horas para realmente ter um efeito protetor. E o certo é que elas sejam trocadas a cada duas horas para realmente ter um efeito protetor.